É, e bom, eu cheguei no segundo mundo, mas uma das primeiras coisas que eu queria fazer quando eu chegasse aqui era comprar o estilo de luta, o nosso digníssimo e queridíssimo Dragon Talon. E eu simplesmente não podia comprar ele porque eu não possuía fragmento. O fragmento, ele nada mais nada menos que a moeda que existe aqui no segundo mundo, que com ela você pode comprar algumas coisas diferentes. Mas João, como você quer comprar um estilo de luta que você nem tem a moeda que precisa pra poder comprar ele? E pelo fato dela ser diferente, deve ser muito difícil de pegar ela? Sim, é um pouco mais difícil, mas na verdade não é tanto quanto parece. Bom, nesse local que eu tô aqui, ele é o local onde você faz as raids aqui no segundo mundo. E as raids é uma das maneiras que você consegue conseguir esse fragmento. Além de que aqui no segundo mundo existem outras duas maneiras, derrotando o Siabishi e derrotando o Barba Negra. As Siabishi, elas dropam 200 de fragmento, ou seja, não é tanto assim. Pra você conseguir, você vai ter que derrotar várias Siabishis e aí você consegue ter uma graninha legal pra comprar ou estilo de luta ou outras coisas que você consegue comprar com fragmento, como despertar raça e até algumas armas, né? Entre aspas. E a outra opção é com o Barba Negra. Mas pra derrotar o Barba Negra, além dele ser um boss raid, né? Um boss de evento, onde pra você spawnar ele você precisa de um fish, que é um item que você consegue derrotando o Siabishi. E além de tudo, o Siabishi fica no oceano. E pra você derrotar o Siabishi, você não pode tomar dano da água e é mó difícil de derrotar sozinho. O jeito mais fácil e que vai te dar mais fragmentos é fazendo raids, que é nesse local aqui. E pra fazer a raid é bem simples. Você precisa colocar a senha que fica lá embaixo, que por sinal é essa coloração aí, vermelho, azul, verde e azul, aonde você simplesmente vai tá liberando essa porta, tendo acesso às raids que ficam lá em cima. E bom, chegando aqui em cima, você vai falar aqui com esse cientista misterioso. E com ele você vai comprar o seu ticket pra poder ter acesso à raid. Só que, infelizmente, eu não consigo comprar. Porque o level mínimo que você precisa pra comprar um ticket é 1.100. Só que isso não significa que você não pode participar de uma raid. Sendo que pra ir numa raid, você pode ir até com 4 amigos. O líder e mais 3. Se você entrar em uma dessas salas e startar, mesmo não tendo o level 1.100, você pode sim tá entrando na raid. A única diferença é que você não consegue comprar o ticket pra poder tá startando a raid. E é aí que a gente faz o pulo do gato. Se vocês forem ver, tem um carinha mexendo ali. E aquele carinha... Sou eu. Essa é nada mais, nada menos do que a minha conta principal aqui do Blocks Fruits. Onde ela é mais upada, mais forte. E zaz, 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 zaz. Então, basicamente, pra poder fazer uma raid, eu tenho duas opções pra comprar um ticket. Primeiro, eu posso chegar... Aqui no NPC, e eu posso conversar com ele e acabar comprando uma raid com dinheiro. Mas você só pode comprar uma raid a cada duas horas. Depois disso, é só com fruta. E você pode comprar ilimitado. E olha só, eu ganhei esse ticketzinho aqui, ó. Se vocês forem ver aqui, ó. Na mão do pai, esse ticket aqui é o que vai fazer a gente ter acesso à raid. Então, basta eu entrar com a minha conta, né? Qualquer uma, né? Enfim. E a outra, eu venho aqui. E aí, é só eu clicar no botão. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque existem alguns métodos pra poder priorizar e melhorar a nossa questão aqui na raid. Primeiro, se você quer fazer a raid e não ter nenhum problema, a fruta que você vai escolher pra poder fazer isso é a fruta Buda. Então, eu já tô trocando aqui. E já estou com a fruta Buda. Já estou ativando o meu hack. Porque, olha, isso é muito complicado, mas eu vou ter que solar a raid. Até porque essa minha conta, que vocês conhecem aqui, ela não é forte o suficiente pra poder aguentar a raid. Então, o que eu vou fazer aqui, exatamente? Eu vou estar tentando esconder essa minha conta aqui em cima. E vou estar tentando proteger com a outra, tá? O problema principal... Ó, vocês podem ver que eu tô ali mexendo, ó. O problema principal é só essa primeira ilha, tá? Depois disso, já não tem mais problema. Porque as raids, elas funcionam da seguinte forma. A gente passa por quatro ilhas, sendo que na última ilha tem o boss e tal. E, cara, aqui é bem difícil. E se você morrer, você perde os pontos. E além de perder os pontos, você, tipo assim, não consegue voltar pra raid. Então, não tem muito o que fazer. Você não pode acabar falecendo. E a Buda é a melhor fruta, tipo assim, pra você fazer raid tranquilamente. Infelizmente, na minha conta não tem a Buda. Se eu tivesse, daria até pra fazer. Mesmo sendo level 700. Era só ter o ticket, mas mesmo assim eu solaria. E agora, mano, eu me despeço da minha outra conta e vou indo embora. Porque agora, ela não vai servir mais pra nada. Ela apenas vai ficar ali pra receber os fragmentos. Por quê? Porque, juro, com a vida que ela tem, Se ela basicamente tomar um ou dois hits, já era. Ela vai ser totalmente eliminada. E eu não quero que isso aconteça. Porque, como eu disse pra vocês, a nossa intenção principal é conseguir os fragmentos pra aquela conta. Até porque essa daqui não tem tanta importância assim. Bom, agora eu preciso farmar a maior quantidade possível de fragmentos. Na verdade, eu sei a quantidade certa ali. E provavelmente eu vou ter que fazer mais umas duas raids aqui até a gente conseguir ali o nosso Dragon Brief. Bom, e eu já tô... E eu já tô praticamente terminando a raidzinha, né? Daqui a pouco vai mostrar aí pra vocês, né? É porque, tipo, eu tô vendo o outro jogo. Por isso que o meu personagem aí tá parado pra vocês. Porque eu tô vendo a minha outra conta, né? E assim, ó. Daqui a pouco vai acabar a raid. E ainda uma coisa que eu não mencionei pra vocês. Ainda tem um tempo que a gente precisa terminar a raid. Porque senão a gente ganha menos fragmentos. E olha só. Acabamos de ganhar. A conta ganhou mil fragmentos. E ó, eu já tô aqui até com a minha outra. E com esses mil fragmentos, a gente consegue comprar as coisas. Eu só não sei se consegue comprar o de... E tudo bem. Eu acabei de ir as duas raids, né? Como vocês podem ver, agora eu tenho dois mil de fragmento. E isso é o suficiente pra gente comprar já o nosso estilo de luta. Até porque, se você não tiver a quantidade suficiente de fragmento, Você jamais irá comprar o seu estilo de luta. Então assim, ele nem vai te responder. Mano, é aquele negócio. Não fala com o Bob. Mano, isso aí tá errado, tá? Tinha que falar com a gente sim. A gente é a gente como a gente, entendeu? Nossa senhora. Deu ter... Negócio aqui errado. Mas olha, agora eu posso falar com ele. E tendo a quantidade de fragmentos, agora ele tá falando, né? Ó, eu estaria disposto a lhe ensinar o estilo de luta, a respiração do dragão, por mil e quinhentos fragmentos. Então agora eu posso trocar, né? E eu tenho agora o estilo de luta, que é a respiração do dragão. Então agora a gente tem um novo estilo de luta, né? Que seria aqui o nosso querido, a respiração do dragão. Eu particularmente não gosto muito, mas ele é extremamente necessário. Porque com ele a gente consegue outros estilos de luta. Então é uma fase que a gente precisa passar. E o fato de não gostar tanto dele é essa animaçãozinha, ó. Que a gente dá o passinho pra frente quando a gente dá esse soco. E cara, isso é uma coisa que me... Bom, e dessa maneira, se você é level baixo e tá querendo farmar fragmentos, é assim que você vai conseguir. E desse jeito você também vai conseguir o seu Dragon Briefing. Que eu acho que é essa, Dragon Talon e a V2. Então assim, dessas maneiras, você vai aprender e simplesmente conseguir aí ter seu estilo de luta. Farmar seus fragmentos e enfim. Tem muito mais fragmentos que eu preciso farmar nessa conta. Até porque agora eu, em teoria, não tenho mais nada. E esses 500 aqui não dá pra fazer nada. Ou seja, tô pobre de novo. Bom, então agora com a Dragon Briefing, que é o estilo de luta. Onde ele vai virar Dragon Talon no futuro. Onde a gente consegue fazer ela de uma forma V2. A gente também vai precisar dela pra conseguir o tão famoso e glorioso Super Uma. E também, automaticamente, o God Uma. Que na verdade, o God Uma é meio que a junção das V2 das outras. Dá um pouco, bastante de trabalho. Mas é algo que a gente precisa até porque se a gente realmente quiser tudo. A gente precisa seguir esse caminho, até porque esse é o caminho mais importante de todos. E bom, o fragmento também vai ser uma moeda muito importante. Mas ela vai chegar um momento que não tem mais o que você gastar. Até porque você gasta fragmento, como eu disse pra vocês. Despertar frutas e fazer mais algumas outras coisinhas. Então assim, se você conseguir ali uns 300 mil de fragmento. Eu acho que você nunca vai mais ter dor de cabeça com isso. Mas meu amigo, você tem que ter noção que pra conseguir 300 mil fragmento. No mínimo você tem que umas 300 raids. Se você demorar aí uns 5 minutos, é só fazer as contas que tu vai passar o resto da sua vida jogando aqui na raid. Bom, mas agora eu vou começar a correr. Porque o segundo mundo acabou de começar pra mim. Eu ainda tenho que encontrar algumas frutas. E colocar esse Dragon Brief nos 300 de maestria.